Olá pessoal, bem-vindos a Educar em Casa. Eu sou Edna, professora do terceiro ano do Ensino Fundamental. A nossa aula hoje é História. O roteiro da aula. Histórias do lugar onde moram, ruas, histórias e transformações, o bairro onde moram, lugares onde aprendemos. Histórias do lugar onde moram. Quando nascemos, somos acolhidos por um grupo, o grupo familiar. Depois desse grupo, passamos a fazer parte de outros grupos maiores, os nossos vizinhos, a escola, clubes, igrejas. Quando ficamos mais velhos, aí nós passamos a andar próximos da nossa residência, das ruas, avenidas e parques, próximo da nossa casa, que forma o nosso bairro. Então, à medida que nós vamos ficando mais velhos, nós vamos ganhando um pouco mais de liberdade, aí a gente já começa a sair daquele seio familiar, aquele grupo, aquele grupo pequeno que é a nossa família, logo quando nascemos. A vizinhança, as ruas, praças e os bairros são alguns dos espaços onde convivemos com diferentes grupos sociais. E cada um tem uma história, assim como cada pessoa e cada família tem a sua própria história. Então, a história, ela é dinâmica. Enquanto vivemos, todos os dias nós construímos um capítulo da história, da história da nossa vida, da história da nossa rua, do nosso bairro e assim por diante. Qual será a história de sua rua? Você procura informações com os seus familiares de como era a sua rua há algum tempo atrás, há 10 anos, há 20 anos, se era já uma rua urbanizada ou se é urbanizada, se tinha prédios, se tinha muitas moradias. Então, é bom fazer essa pesquisa sobre a rua, sobre o lugar onde a gente mora. Aqui a gente tem um quadro, Venda em Recife. Esse quadro, essa pintura, ela foi realizada em 1835. Então, tem algumas informações que a gente pode observar nesse quadro. As vestes das pessoas, pessoas diferentes, circulando, né? E essa venda aí é em Recife. Então, observe como eram as ruas, as casas. Veja muita gente, animais ali. Então, olha como era em 1835. E hoje? A venda aí na sua cidade, no seu bairro, uma feira. Como é que é? Com certeza não deve ser desse jeito, já é mais organizado, né? Então, ruas, histórias e transformações. As ruas podem ser muito diferentes umas das outras. Podem ser retas ou cheias de curvas, estreitas ou largas. Os tipos de casas também variam muito. Antigamente, não se construíam prédios muito altos, por isso, em algumas cidades brasileiras, ainda existem ruas em que há muitas casas, terras e casarões. Então, olha só, tem bairros que as ruas são bem estreitinhas, né? Já tem outros bairros que têm avenidas, avenidas bem largas, arborizadas, né? Os tipos de casas também. Tem bairros onde as casas são muitos apartamentos. Outros bairros já são casas terras. Em Salvador, por exemplo, nós temos um exemplo assim do Pelourinho, onde as casas, eles preservam até hoje aquelas construções do passado, né? Onde não tinha prédios muito altos. Aqui nós temos duas fotos, uma pintura e uma foto. Aqui nós temos Diamantina, no estado de Minas, 250 anos atrás. Olha o que eu acabei de falar. As construções, no máximo, primeiro, segundo andar. Essas casas assim, com essa arquitetura bem antiga mesmo. Já ao lado de lá, nós temos o Berlândia, Minas Gerais. Hoje, atualmente, né? As ruas são mais largas, muitos prédios, muitas construções, né? Árvores, né? Bem diferente desse quadro daqui, onde é uma rua estreita, onde as casas são bem coloridas. Então, a gente vê a diferença, né? De como era, 250 anos atrás, essa cidade e como está, atualmente, essa outra cidade. Então, na sua cidade, como é que... Veja aí fotos antigas, né? Veja com seus pais, seus parentes, seus amigos. Como eram? Se eles têm como mostrar a você fotos do passado da sua cidade, do passado do seu bairro. Então, como podemos ver nessa imagem aqui de Diamantina, é uma cidade que, creio, que até hoje deve se conservar muito do seu passado. Nós temos Porto Seguro, na Bahia também, que tem uma parte da cidade que conserva aquelas construções bem do passado mesmo. Mas que a gente chega ali, eles contam a gente por que aquelas construções não podem ser derrubadas, não podem ser construídos prédios. Então, existem muitas cidades no Brasil que são cidades históricas, né? Que conservam até hoje a estrutura da cidade como no passado, né? Que é bonito da gente ver umas construções tão antigas e preservar mesmo a história da época, né? Que tem muito a transmitir para a gente. Esse passado que essas cidades conseguem preservar até hoje. As ruas, assim como os outros espaços da cidade, se transformam com o passar do tempo, porque as pessoas mudam e as construções também mudam. Lembram que eu falei que a história é dinâmica e que todos os dias nós construímos um capítulo dessa história. Então, as construções mudam e as pessoas também mudam. As pessoas mudam a forma de se vestir, a forma de ver a vida, a forma de... Alguns conceitos, as pessoas acabam mudando. Aqui a gente tem a Avenida... Aqui temos duas fotos de um mesmo lugar. Veja, Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1942, né? Eu não era nascida nem vocês, com certeza. Já a Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, hoje... Olha a diferença da... Aqui, em 1942, muita árvore, né? Casas praticamente só de um lado e com aquela mesma... A mesma arquitetura, não prédios muito altos, né? Agora, olha, observa agora atualmente como é que está. Essa mesma Avenida Afonso Pena. Muitos prédios, né? Muitos prédios. Bem poucas árvores, algumas árvores, mas muitos prédios. Então, as grandes capitais, elas são marcadas por construções muito altas, né? Muito altas. Aí, o bairro onde moro. Aí a gente... A gente observa a cidade, o bairro, a rua. Aqui nós vamos ver o bairro. A rua fica em um bairro. É como se você fizesse um círculo, um círculo grande, e fosse o país. Aqui, no nosso caso, o Brasil. Dentro do Brasil estão os estados. Aí você tem um círculo menor onde estão os estados. Depois você faz um círculo menor ainda dentro desses estados. E nós vamos ter os municípios. Dentro desses municípios, você desenha um outro círculo e você vai encontrar cidade e campo. Zona urbana e zona rural. Você morando na zona urbana, você vai chegar aqui no bairro, naquele círculo menor. E dentro desse círculo menor, você ainda consegue um círculo menorzinho, que é a rua onde você mora. Aí você se situa, porque é um dentro do outro. Veja bem, a rua fica em um bairro. Mas o que é um bairro? Bem, o que é um bairro? O conjunto de quarteirões com construções, ruas, praças ou avenidas. É isso aí que forma um bairro. Há vários tipos de bairro. Cada bairro tem uma história diferente. Geralmente, o bairro central costuma ser o mais antigo, onde a cidade teve origem. Nele é possível encontrar construções, praças e ruas que preservam características do passado. O conjunto de bairros formam uma cidade. Como surge um bairro? Então, olha só, eu moro numa cidade, por exemplo, a cidade de Itabuna, no estado da Bahia, no país Brasil, na região Nordeste. Olha só, a minha cidade começou assim, num bairro, no caso da minha cidade, o bairro mais antigo não é o central. Mas geralmente é, mas no caso da minha cidade não é, veja bem. Aí, esse bairro que começou a minha cidade, ele chama-se Ferradas. Aí eu fui pesquisar por que Ferradas. Oh, menina, achei interessante demais. As pessoas que passavam na estrada, pra ir pra uma outra localidade, uma outra cidade mais distante, passavam montados em animais, em cavalos, burros, éguas. E aí, nesse lugar, nesse dito bairro, Ferradas, era onde eles ferravam os animais, botavam o nome dos donos nos animais. E de tanto eles passarem pra lá e pra cá, acabou que o nome do bairro se transformou em Ferradas. E onde foi que nasceu a minha cidade? Depois, com o tempo, a cidade cresceu pro outro lado, né? E aí, Ferradas continua sendo um bairro até hoje. E a cidade passou a se chamar Itabuna. Então, assim, se você observar no seu bairro, veja, pesquise pra ver como foi que ele surgiu, por que que recebeu esse nome, né? A rua também, procure ver por que que tem o nome de tal rua. Então, é bem interessante a gente descobrir essas histórias que fazem parte da vida de cada um de nós, né? A história da nossa vida, da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa rua, né? Então, como surge um bairro? Então, ele começa a surgir assim. Algumas famílias começam a morar com a intenção de expandir uma cidade, que foi o caso, no caso da minha cidade, a minha cidade começou a expandir, sim, a partir desses tropeiros passando pra lá e pra cá, né? De tanto, tanta gente frequentando, e aí acabou que alguns começaram a construir residências na minha cidade. Lugares onde aprendemos. Olha, gente, nós aprendemos em vários lugares. Enquanto a gente vive, a gente aprende. Não existe idade pra gente aprender. Veja só, temos vários espaços de convivência e aprendizado. Dentre eles, podemos citar a escola, a igreja, o clube, mas, assim, onde a gente se comunica com outras pessoas, a gente vai estar sempre trocando conhecimento, a gente vai estar sempre aprendendo. Cada lugar desses tem uma característica ligada à sua história. Durante muito tempo, só algumas pessoas na sociedade tinham o direito de frequentar esses espaços de aprendizagem. Então, assim, antigamente, por exemplo, a mulher, ela não tinha direito de estudar, né? Muitos pais, antigamente, não queriam nem que as filhas e as mulheres aprendessem a ler, para aprender a fazer bilhetes, cartas. Então, a mulher, ela tinha que aprender a lidar com a casa, bordar, costurar. Então, a ela era negada esse direito de aprender, de frequentar alguns ambientes. Hoje, toda criança e todo jovem tem direito de frequentar a escola e tem direito de frequentar outros lugares, como lugares de lazer, como clube, como igreja, né? Então, e esse direito de frequentar a escola é de acordo com a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Mas não é só na escola que a criança aprende, né? A criança aprende também com seus pais, a criança aprende na igreja, a criança aprende no clube, né? Então, em todos os lugares que nós estamos, nós podemos aprender. Então, existe vários espaços de aprendizagem, não é só, exclusivamente, uma atividade da escola. Durante a nossa vida, ensinamos e aprendemos, né? Enquanto vivemos, a gente está sempre trocando conhecimento. Isso é comum em qualquer grupo social, seja na sua família, seja na igreja, seja num clube, em qualquer lugar vai ter sempre essa troca de experiência. Nas comunidades indígenas, as meninas aprendem com a mãe, as tias e as avós. Então, veja na cultura indígena como é que funciona a aprendizagem. As meninas aprendem com a mãe, a tia e as avós, ó, Vamos ver o que é que os meninos aprendem com o pai, com o tio, com o avô. Aprendem a pescar, aprendem a caçar, Subir nas árvores para apanhar frutos, Fazer arcos, flechas, canoas e moradias. Então, aqui, você observa que está bem definido o que é que as meninas têm que aprender e o que é que os meninos têm que aprender. Existem escolas indígenas nos aldeamentos onde as crianças aprendem português, matemática, todas as disciplinas. Hoje a gente já tem escolas que, além de trabalhar a cultura indígena, também trabalha outras disciplinas, outras culturas. E aí nós vamos testar nossos conhecimentos, vamos ver se tudo ficou claro, se conseguimos aprender tudo o que ouvimos. Vamos lá. Você conhece bem o lugar onde você mora? Aqui é uma resposta pessoal. Se você mora em casa ou se você mora em apartamento. Aí só você vai responder essa questão, se é casa ou apartamento. O lugar tem muito movimento de pessoas ou pouco movimento de pessoas? Também é uma resposta que você tem que dar. No lugar, existe ou não existe espaço para as crianças brincarem? Tem alguma praça? Tem algum parquinho? Então, o lugar que você mora, você vai responder se existe ou se não existe esses espaços. Eu conheço ou não conheço pessoas da vizinhança? No meu caso, eu conheço. Eu conheço alguns vizinhos mais próximos. Mas e você? Conhece ou não conhece? Aí você vai responder de acordo se você conhece ou não. Como se chama o bairro em que você mora? O que eu moro, por exemplo, é bairro São Caetano. Você deve saber o nome do seu bairro. Então, nós sugerimos que você pesquise por que o bairro tem esse nome. É bem interessante, né? No caso do meu, São Caetano é uma planta, é uma ervazinha. Aí diz que tinha demais no passado lá no bairro, né? Então, pegou esse nome. Conclusão, o que aprendemos na aula de hoje? Aprendemos que nascemos num grupo, mas quando crescemos passamos a fazer parte de outros grupos. Nascemos em que grupo? Nascemos no grupo familiar, que é aquele menor, né? É onde nós aprendemos as primeiras lições da vida, é no grupo da família. E quando nós crescemos e começamos a andar, a visitar outros lugares, outras ruas, né? Aí a gente faz parte de outros grupos. A gente faz parte do grupo, da igreja, da escola, do clube. Os meninos, às vezes, vão jogar bola, já é outro grupo, o grupo da bola. As meninas podem aprender uma outra, alguma arte, alguma coisa, já é outro grupo. Então, a gente, na vida da gente, a gente participa de vários grupos, né? À medida que você vai ficando adulto, seus grupos vão ampliando, certo? A rua e o bairro onde moramos têm uma história e sofrem transformações. Claro, tudo que a gente vê, o nome do nosso bairro, sempre tem o porquê, tem o nome, né? Até a localização. Por que aquele bairro foi localizado ali em determinada área e não em outra área da cidade, né? Então, é bom a gente conhecer, sim. E as transformações. Quando eu mudei para a minha rua, por exemplo, dá para contar as casas. Acho que tinha umas quatro casas só. Só que como moro há 20 e tantos anos, hoje a rua não tem um terreno baldio mais. A rua está completa. Então, na sua rua, veja nas suas fotos de família, quando você era criança ou era bebezinho. Olha em volta da foto o contexto para ver se tinha muitas casas, se a rua era asfaltada ou não era, se tinha árvores. Dá uma observada, que é interessante. Observar essas transformações, né? Não só na gente, mas também no ambiente. E os lugares onde aprendemos, que nós já falamos. Não aprendemos só na escola. Aprendemos em vários espaços. E um lugar maravilhoso para a gente aprender é em casa, com a nossa família. É um ambiente seguro, né? Vamos dizer assim, há outros ambientes seguros também, mas a nossa família é aquele grupo onde a gente nasceu, onde eles se prepararam para nos receber. É diferente, não é? De outros grupos, onde você visita os outros grupos, faz parte dos outros grupos, mas depois que você está grande, depois que você já tem uma formaçãozinha, né? No grupo da sua família, não. Você chegou bebê, totalmente dependente, não é verdade? Então, há lugares de aprendizagem, sim, em outros lugares. Mas o primeiro é onde? Em nossa família. Aqui nós temos nossas referências. E eu espero que vocês tenham gostado da aula, mas que principalmente tenham aprendido. Até a próxima!